Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Família, crianças... Hoje eu trouxe uma proposta bem bacana para vocês poderem interagir com os papais, com as mamães, com seus irmãos, com todos os familiares, tá bom? Vocês vão precisar de copinho descarcável, pode ser qualquer um. Vocês vão precisar de rolinho, de papel higiênico, de papel alumínio, papel toalha, tá bom? E uma caneta ou um lápis. Então, com os bebês, nós vamos trabalhar coordenação motora fina, ampla, noção espacial, atenção e bastante equilíbrio, tá bom? Ó, é muito simples. Nós vamos passar o lápis de um rolinho para o outro. Dessa forma, dessa maneira, essa opção, tá bom? Se cair, não tem problema. A gente continua novamente, passando de um para o outro, tudo bem? Essa mesma brincadeira, nós vamos fazer com as crianças maiores. Só que, dessa vez, o desafio é bem mais bacana. Agora, o nosso desafio são com as crianças maiores e os nossos familiares também. Então, nós já colocamos os rolinhos um longe do outro, alinhado e o nosso lápis. Vamos lá? De um lado para o outro. De um lado para o outro. De um lado para o outro. Tudo bem? Depois a gente volta. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Até a próxima. Um beijo! Tchau!